Hey, sejam bem-vindos a algo que eu estava esperando há meses, literalmente há meses. Vocês já podem imaginar pelo título e pela Terminator e tudo mais, mas esse daqui é um mangá de Persona 3, volume 11, o volume final. Eu estava esperando esse daqui há muitos anos e lançou finalmente em fevereiro, se eu não me engano dia 28 de fevereiro foi quando lançou. E foi no mesmo dia que eu comprei. E demorou cerca de 5 meses para chegar, mas valeu a pena porque eu estou agora em minhas mãos com um mangá de Persona 3 e um CD também. Bom, eu não vou perder muito tempo, eu prefiro apresar abrir logo esse daqui. Então, é, eu tenho uma abertura aqui, eu não preciso disso daqui, dá licença. Eu diria que esse daqui é o meu primeiro unboxing de verdade, eu já fiz alguns há um tempo atrás. que na verdade hoje está em privado o vídeo, mas nenhum foi lá, grandes coisas, foi nada profissional ou coisa do tipo. Esse daqui também não é, vocês não fazem ideia da trabalheira que deu para arrumar esse quarto para deixar gravável tudo. Mas, sem mais delongas, está em minhas mãos, eu estou tocando nele, no mangá de Persona 3, o volume 11, a versão japonesa dele. E tem mais alguma coisa aqui também. Ok, calma. Meu Deus, eu já estou fascinado só por essa arte. Que legal, vamos com calma. Esse daqui tem, hum, eu não sei. É um cupom, eu acho. Esse daqui também é alguma coisa japonês. Está escrito aqui, como dá para ler, é, inscrevam-se no canal do Tails. Olha só, mas que coincidência. Hum, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Não, não tem. Então, vai para lá. Eu comprei esse daqui na loja From Japan. É uma loja online. Tem muita coisa, na verdade. Mas, hum, como dá para ver. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tentar focar sem tremer o celular muito. Aqui tem a propaganda do mangá de Persona 5, que vai lançar em breve. Ou se já lançou. Não, acho que ainda não lançou. Está para lançar em agosto. Mas aqui está a capa do mangá final de Persona 3. Eu tenho aqui comigo o volume 1, a versão japonesa também do volume 1 do mangá de Persona 3. Que lançou há muitos e muitos anos. E eu já queria deixar avisado que, se vocês não querem nenhum tipo de spoiler de Persona 3. Pulem para a parte do vídeo, que vai estar indicada na tela. Onde eu vou estar abrindo apenas o CD, que também veio nesse unboxing. Mas, enfim. Volume 1 de Persona 3. Volume 11, final de Persona 3. Olha essa arte, cara. Eu devo admitir que eu sou comprado apenas pela arte. Eu preciso focar nisso. Sinto muito pelo não foco. Mas vejam só para essa arte. Reparem nisso. Isso é lindo, cara. Isso é simplesmente perfeito. Eu estou tentando focar... Meu Deus do céu. Eu tremi muito. Eu juro para vocês, isso não é um terremoto que está acontecendo. Só eu tentando focar a câmera. E, bom. Sem mais de longas, eu vou abrir o mangá. Meu Deus. Já estamos vendo a Tartarus. Em primeiríssimo plano, no fim do mundo. Onde o Nyx chega. Na verdade, o Nyx é... É quando o Nyx aparece e tem aquela esfera gigante que ninguém sabe o que é. E... Aqui está... Strayga. Mitsuru. E... Bom, aqui é a cena onde o Yuki é levado, eu acho. Junto com o Messia. Exato. Aqui o Yuki sumona a Messia. Sem nenhum motivo aparente. Apenas para levá-lo. Eu deveria mostrar isso daqui de um outro jeito. Talvez um jeito mais eficiente. Mas... Uou. Olha para essa imagem. Ah. É muito lindo esse mangá. Eu... Eu pago muito para... Uh. Tem um cartão aqui. Espera. Um segundo. Ok. Hum. Interessante. Nada a ver com o Persona. Então, dá licença. Ah, ele caiu. Eu não deveria ter feito isso. Eu não quero deixar essas coisas caindo no chão. Bom. Aqui ele encontra com o Igor e a Elizabeth. Eu não lembro dessa cena no jogo. De ele ir encontrando com eles. Talvez tenha. Eu não me lembro. Ah... Deixa eu ajeitar isso daqui. E... Oh, meu Deus. Essa é a cena final. Onde eles se lembram... Da... Da promessa deles. A Yggis está... Na câmera dela. Espera. Essa câmera... É a câmera que fica em... Ah... Yakushima. A ilha. Bom. Eu não sei se está dando para ver direito. Na verdade, eu estou tentando evitar olhar muito para a câmera. Porque isso ferra o meu microfone. Mas... Está legal. Eu vou tentar mostrar direito dessa vez. Ah... Cenas. Cenas, 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 cenas. A Yggis encontra o Yuki no dormitório. E... Ele se lembra de tudo. Ele está exausto. Então... Todo mundo começa a se lembrar. O Ken chorando. Junto com o Koromaru aqui em cima. Meu Deus do céu. Essa cena. E então... Todos eles começam a correr. O Ken está correndo com o Koromaru. O Akinrico se lembra. A Fuca se lembra. O Jumping se lembra. E o Kari se lembra. Ah... O Tito. E a... O Tsur se lembra no meio do discurso também. Certo? Eles começam a chorar. Meu Deus. Isso está muito emocionante. O que acontece no final? Eles vão para o... O... Ah... Eu esqueci o nome desse terraço. Eles vão para o terraço. E encontram... Yuki com a Yggis lá. Yuki. Está quase... Nas últimas dele. Ele não está deitado no colo da Yggis, mas... Meu Deus. Essa cena. Ok. Eu... Eu estou ficando um pouco emocionante. Meu Deus. Calma. Eu não quero que vocês vejam isso, mas... Essa... Calma. Exato. Essa é a última cena... Do filme. Que não reflete exatamente a cena de verdade do... Da história do jogo. Não conta o que aconteceu, mas... Deixa eu tirar isso daqui. Será que está me atrapalhando muito? Ok. Muito bem. De volta aqui. Última cena... Do filme. Eles correndo em direção ao Yuki. E... Uma página... Dupla. Colorida. Do Yuki. Dizendo. Inscreva-se no canal do Tails. Isso é emocionante. Acho que depois daqui... Não tem mais nada. Exato. Tem essa arte linda do terraço. Mas... Não é mais nada. Eu vou mostrar para vocês melhor isso daqui de outro ângulo. Eu sinto muito por não estar podendo mostrar isso daqui direito. Eu fiz uma gambiarra enorme para poder mostrar... Para poder gravar isso daqui. Mas sem mais delongas... Antes de mostrar melhor essa arte... Eu quero mostrar... Isso daqui. Eu acabei de fazer muito barulho com o microfone. Sinto muito. Mas... Esse daqui... É o CD de Persona Kill. Com uma das trilhas sonoras. Tem a arte aqui do... Desse cara de Persona 4. Que piada. E do Yuki também. De Persona Kill. É uma... Se eu não me engano... É apenas uma trilha sonora que vem aqui dentro. Eu vou ter que abrir isso daqui. Eu estou com muita pena de abrir isso daqui. Porque é muito linda essa arte. Mas... Só vou ter que abrir sem estragá-la. Acho que eu posso rasgar isso daqui na verdade. Não seria um unboxing se eu não tivesse dificuldade para abrir, não é? Calma. Eu vou conseguir abrir isso daqui. Ok. CD aberto. Como dá para ver de novo a arte do Yuki. E desse cara aqui que eu... Não me lembro o nome dele. E... Aqui está o CD. Uou. A arte por dentro é ainda mais bonita. Todos os personagens de Persona Kill estão aqui. E aqui está o CD. Tem mais coisa atrás do CD, talvez? Espera. Tem alguma arte aqui atrás também. Eu quero mostrar para vocês essa arte. Uh. É a silhueta deles. No estilo da opening. E aqui está o CD. É uma aranha. Eu vou estar mostrando para vocês a música. Enquanto eu estou mostrando o resto do mangá. Então... É. Esse foi um unboxing zoado. Em... Ângulos esquisitos. Eu sinto muito por isso. Mas agora eu vou mostrar um pouco melhor para vocês tudo que veio aqui dentro. Muito bem. Agora eu vou poder mostrar um pouco melhor para vocês. Uh. De novo. Eu sinto muito pela... Pela outra câmera. Eu precisava daquela câmera para fazer o unboxing. Era a melhor coisa que eu consegui. Fiquei horas tentando arrumar o ângulo. Mas enfim. Aqui está. A arte do... Ninguém liga para esse cara. Tudo que importa é o Yuki. E... Aqui está ele de novo. Essa daqui é a arte da capa. Ah. Contra a capa. E também tem uma coisa especial. Aqui nos mangás do Japão sempre tem. Que é... Bom. Essa daqui é uma capa protetora. Que na verdade é a capa original. De fato. Mas... Tem... Uma capa extra. Aqui. Assim como no mangá do Persona 1. Persona 3. Volume 1 na verdade. Que é uma coisa bem engraçada. No volume 1. Tem essa capa belíssima. Deixa eu ajeitar o foco. E... Tem essa imagem. Essa arte do Yuki. Que na verdade. Uma curiosidade. Essa daqui é a capa. Opa. Desculpa. Essa tramideira. Essa daqui. É a capa da... Nova revista. Da Atlus. Ou posso estar enganado. Eu não me lembro agora. Faz muito tempo que eu pesquisei por isso. Mas... Existem duas versões do mangá de Persona 3. Volume 1. Com essa capa. E essa capa. Da revista da... Atlus Magazine. E uma outra... Uma outra editora. Essa daqui é a capa da editora nova. Essa daqui é a capa original. Se eu não me engano da Atlus Magazine. Ahm... Bem. Tirando essa capa protetora. Você tem aqui uma bela imagem... Do Jumpey. Tá bem estilizado. Como dá pra ver. E aqui tem o Yuki e o Jumpey. Brigando talvez. Discutindo. Eu não sei. Eu não... Eu sinto muito também pela... Pela luz. Eu já disse. Foi o melhor que eu consegui. Eu sinto muito pessoal. Vou tentar fazer sombra aqui. Pronto. Vocês estão vendo melhor agora. E bom. Sem mais delongas. Vamos mostrar o resto do... Volume 11. Ou... Também conhecido como volume final. De Persona 3. Onde conta a história... Do jogo. Obviamente. E... Todo o seu fim. De novo. Se vocês não querem spoilers. É. Vocês já pularam né. Então. Bom. Acho que ninguém liga pra Persona 3. Por mais que eu tenha um... Um let's play de Persona 3 no meu canal. Eu... Comentava longe do que eu comento hoje. Então eu não sei se vocês... Assistiriam. Por mais que também... Tenha muitos episódios que não estivessem traduzidos. Nem nada. Eu fui bem desleicado nessa série. Eu sinto... Um pouco de pena por isso. Porque eu... Me arrependo um pouco mais. Enfim. Essa arte da Aigis. Chuva. Todo mundo. Eu não lembro de uma cena na chuva. Na verdade. É. Deve ser só pela atmosfera do Magá. Não deve ter no jogo de fato. O jogo não chove. Ahm. Eram muitos... Eram muitas partículas pra um... Playstation 2 aguentar. Bom. Aqui tá o Yuki. A Aigis encontra ele nessa cena. Pra chamar ele pra reunião. A cerimônia. Mas ele tá exausto. Pela batalha final. E... Bom. Se vocês realmente não querem spoilers. De Persona 3. Eu não vou falar na verdade. Mas enfim. Quando todos eles se encontram. Finalmente. Essa cena cara. No filme eles conseguiram retratar muito bem essa cena. Eles se lembrando de tudo. O meu coração ficou apertado. Nessa hora. Eu realmente senti uma emoção. Que é bom. Porque o filme conseguiu retratar muito bem. É. Todos os acontecimentos do jogo. De forma muito boa. Na minha opinião. Aqui quando eles se lembram de tudo. Mitsuru fala. Se inscrevam no canal do Tails. E todos eles vão para o terraço. E lá. Eles encontram. Aigas. E Yuki. Eu sinto muito por essa tremedeira. E aqui está o Yuki. Eu vou tentar focar. Sem tremer dessa vez. Ah. Eu sinto muito por isso. Mas enfim. Aqui está o Yuki. E a Aigas. Ou o Arisado. Como vocês prefiram falar. Tanto faz. Meu Deus. A Aigas tá chorando demais aqui. Quando ela tá falando. Se inscrevam no canal do Tails. Porque se inscrevam no canal do Tails. É muito. E inscrevam-se no canal do Tails. E aqui está. A arte final. Com o Yuki falando. Obviamente. Deem like no vídeo. Bom. Aqui em seguida. Tem essa arte do terraço também. E eu. Eu sou apaixonado por essa arte. Do mangá de personal na 3. Cara. Eu não sei quem foi que escreveu. Quem foi que desenhou. Não sei se. Eu não acredito. Não. Com certeza não foi o. Shigenor de Sajima. Não é a arte dele. Ele também não teria tempo pra isso. Se eu estiver enganado. Isso vai ser. Uma grande vergonha. Tem. 99.9. Não. Tenho 100% de certeza. Que não foi o Shigenor de Sajima. Que fez essa arte. Mas ela é muito bonita. Não se distancia da arte do jogo. Muito bem feita. E bom. É isso. Esse é o fim. Esse mangá marca o fim. Depois de. 300 anos. E em ato. Marcou o fim. Da história de personal 3. Em mangá. Bom. Então. Eu acho que é isso. Eu tentei mostrar o máximo que eu pude. De novo. Eu sou longe de fazer um unboxing profissional. Eu mal tenho câmera. Estou gravando isso do meu celular. E também. Todo equipamento que eu usei pra. Fazer. O posicionamento da câmera. Foi super amador. Então. Eu espero que vocês me deem um desconto por isso. Mas é isso. Aí está pra vocês. O mangá volume final. De personal 3. E o CD de personal 3. O Labyrinth of Shadows. Com uma das soundtracks. Do jogo. Eu ainda não. Pude ouvi-lo. Vocês estão ouvindo. Eu não. Mas. É. Eu estou muito feliz com isso. Só por essa arte. Do CD. Eu acho que eu vou receber muitos dislikes. Por. Odiar esse cara. Na verdade. Eu não odeio ele. Só. Não ligo pra ele. Enfim. Esse foi o unboxing. Eu espero que vocês. Tenham gostado. Então. Eu espero contar com a ajuda de vocês. Compartilhando esse vídeo. Ou. Fazendo qualquer coisa. Vocês sabem né. Essas coisas de YouTube. São muito chatas de ficar falando. Mas. É. Por favor. Me ajudem com isso. Deu um trabalhão. Trazer esse vídeo pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Então. É isso. Muito obrigado. E. Adeus. Tchau. 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 Obrigado.